Frequentemente, empresas poderosas ameaçam o meio ambiente desde que suas iniciativas lhe tragam lucros financeiros. E este foi o caso da Dipom, que durante décadas foi uma das maiores empresas químicas do planeta. A Dipom vendia produtos relacionados ao teflon, usado, por exemplo, no revestimento de panelas e frigideiras. O que é assustador é o fato da Dipom ter descoberto em suas pesquisas que tal material era tóxico e cancerígeno, e ainda assim continuar a utilizá-lo para não abrir mão de seu lucro anual de um bilhão de dólares. No filme O Preço da Verdade, o ator Mark Ruffalo vive Rob Bylott, advogado do setor industrial químico que muda de lado, passa a ser denunciante ao ser procurado por um pequeno fazendeiro de uma cidadezinha onde é despejado o lixo tóxico da Dipom. E a água do rio que irrigava as terras desse fazendeiro acaba matando todo o seu gado, cerca de 200 animais, além de estar também afetando a saúde dos moradores. O filme foi baseado num artigo publicado pelo The New York Times chamado O Advogado que se tornou o pior pesadelo da Dipom. É uma história tipo Davi Golias, a luta de Ruffalo contra a poderosa Dipom, que se estende por 20 anos num filme que levanta questões inquietantes, ao mesmo tempo que prende nossa atenção e entretene.